Bom dia, gente querida do canal. Alessandro falou que o gato subiu no pé de mangueira pra pegar a rolinha. Cadê, Alessandro? Eu não tô vendo. Tu tá vendo ele? Tu tá vendo ele, Alessandro? Cadê? Mostra pra mim. Cadê? Mostra pra mim. Eu não tô vendo. Ali, ele ali. Aqui, ó. Rapaz, subiu. Oi, Feliz. E agora pra descer? Ele sabe descer, né? Ele não é bobo não. Olha lá, olha lá ele. Espera aí, deixa eu puxar aqui. Oi, Feliz. Nossa, cadê? Ele tá aparecendo aqui no vídeo? Você não tá, né? Feliz. E agora pra descer? Tá vendo? Ele não é bobo não, ele é esperto. Subiu no pé de mangueira. Caramba, meu telefone tá desligando. Do nada. Eu tô gravando, olha como é que o meu telefone tá ruim. Oi, Feliz. Oi, lindo. Olha lá, ele subiu um par de punk, gente, ó. Altão. Cadê? Cadê? De longe aqui. Olha lá ele lá. Lá no meio das folhagens. É alto. Não é Feliz. Oi, Feliz. É bom, Feliz? Oi, Feliz. Cadê ele? Feliz ou Feliz? Tu subiu no pé de manga, meu filho? Meu, Alessandro, ela é esperta, né? É, Alessandro? É. Ela é espertão, né? Então é isso aí, gente. Tá vendo o nosso gato? Olha lá. Parece mais uma onça. Subiu lá em cima. Deixa eu ver se dá pra me gravar daqui. Pra aparecer melhor. Cadê ele? Eu não tô vendo. Não sei se eu tô focalizando direito ele. Acho que eu tô de frente pro sol ali. Ih, ele tá olhando passarinho, Alessandro. Qualquer movimento ele fica olhando. Né, Feliz? Ô, lindo. Tá feliz aqui, né, meu filho? Hein? Ô, lindo. Ô, Feliz. Tá lindo? Ô, tu é lindo? Tá feliz? Feliz. Oi, lindo. Oi, amor. Gente, meu telefone tá muito ruim. Tá toda hora desligando. Eu tô gravando, tá vendo? E toda hora ele tá desligando. Capaz de não dar mais nem pra ficar gravando com ele. Oi, Feliz. Lindo. Oi. Oi, só vou comprar um pedaço nesse vídeo e vou tirar porque... Oi. No meio das folhagens. Né, amor? Olha lá, Alisson. Vem ver. Show, né? Deixa eu ver. Eu tava gravando daqui. Né, Feliz? Oi. Tá descendo. Ele tá andando, tá olhando pra cima. Acho que ele quer ir mais pra cima ainda. Viu? Ele... Ele... Ele é esperto. Lindão, olha lá. Oi. Lindo. Tá explorando o local, né? Né, Alisson? Não, amor. Ah, quer ver ele, Alisson? Olha como é que ele dá essa bonitinha, Alisson. Ó. Ó. Olha lá, olha lá. Deixa eu ver ele do lado de cá. Oi. Deixa eu pegar ele. Não, deixa ele. Deixa ele. Ele vem descendo devagarzinho. Mas acho que ele não quer descer, não. Acho que ele quer subir pro outro lado, no outro galho. Ele tá olhando. Ah, ele vai descer, ó. Ele vai pular, ó. Cadê uns... Não, deixa. Vai se esborrachar todo. Ih, se esborrachar nada. Isso aí é gato. Olha lá, viu? Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Cadê a nem que eu te errar? Eu não sei se eu tô te vendo. Descendo, pegou ele. É, Feliz. Deu um passeio na árvore. Show. É, agora foi atrás de você. Olha só, mano, um beijo que eu vou terminar. Deixa eu ver. Tá da hora, tá desligando. Show, gente. Show. Show, gente. Show. 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 Obrigado.